Salve rapaziada do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Conan, com mais um videozinho pra vocês. E nesse vídeo aqui, meus amigos, vai ser sobre Bresília, meus amigos. Sim, Bresília, a nossa cidadezinha aí, né, nova que vocês estão procurando. Ela não aparece aqui no mapa, é uma cidade escondida, né? Vocês podem ver aqui a Bresília, 46 jogadores, 45 ali em cima agora. E vou mostrar pra vocês aqui o que você precisa fazer pra chegar aqui, né? Tem a mesma build que eu usei pra chegar, né? Pra conseguir as coisas. Bem, primeiramente, rapaziada, antes de tudo, eu trago vídeos aqui todos os dias, né? Caso você não me conheça, aqui no meu canal, todos os dias ao meio-dia. Então, confere aqui todo dia que sempre vai ter vídeo novo. Então, o de hoje é Bresília. Como chegar em Bresília? Bem, primeiramente, mano, você vai ter que clicar aqui no seu perfil, na tribus, clicar com o botão esquerdo aí, né? Não sei se é esquerdo agora, pra vocês. O meu é direito. Clica com o botão esquerdo aí, vem atributos aí. E você vai vir aqui no seu perfil, vai rolar aqui pra baixo, né? E vai ter aqui, posição de Bresília. A minha tá amigável, mano, eu tô com 114 mil pontos de 150 mil. Pra você virar amigável, você tem que fazer 50 mil pontos de Bresília, ok? A minha posição agora é 114 mil pontinho. E como você vai conseguir esses pontinhos? Primeiramente, você vai ter que ter uma build específica pra tá fazendo coisas em Bresília. Por quê? Essa build que eu tô usando aqui, ela é muito boa pra PvE e também pra PvP, mano, tá bom? Vocês vão ver algumas filmagens aí, de eu tirando um PvPzinho, tirando um X1zinho, me aproveitando também de pessoas que estão com pouca vida pra tá finalizando elas. Eu vou deixar aí pra vocês. Como é que acontece? Quando vocês veem aqueles campos, né? Tem uns campos lá em Bresília. Quando você vê esses campos aí, aconselho você sempre neles fazer lá a missão. Por quê? Aquelas missões que vão te dar essa reputação de Bresília. Eu já ganhei reputação de 2 mil por campo, tá? Eu acho que quanto maior o tiro do mapa, maior a reputação que você vai ganhando. No caso, no mapa nível 6 eu tava ganhando 900 quando eu completava a missão. E no mapa nível 7 eu ganhava 2 mil, mano. E também tem alguns monstros que me dão reputação. Pelo que eu me lembro, ele teve um monstro que me deu. Mas foi dentro desse spot. Pode ser porque eu matei ele e ganhei esse ponto, né? Mas vamos lá. Então, mano, a build que você vai estar usando, né? Nossa, eu tô até bugando. A build que você vai estar usando aqui é alma de guardião, machado de guerra, casaco de mercenário, sapato de caçador ou botas de soldado, tá bom? Tem ou botas de soldado. Tochinha, capa de test for. Lembrando, build pra PVP e PVE, tá? Você vai fazer muito fácil. Aconselho comprar 6 flats, tá bom? Por caçada aí pra tá recuperando sua vida quando você bate na pessoa, né? E também, poção de resistência. Pra fazer os mobs é veneno. Pra PVP, resistência. Cavalo blindado, essencial, mano. Esse cavalo blindado já me salvou muito. Então, aconselho cavalo blindado. Você vai matar algumas pessoas e talvez você morra também. Então, tome cuidado. Mas o principal é você conseguir esses pontos fazendo os acampamentos. Pra você ganhar também pontos sem fazer acampamento, também tem uns bichinhos, umas gaiolinhas, mano. Que você vai matando os bichos do lado da gaiolinha. E depois clica nela pra libertar. E também tem outra forma também. Que é a da bolinha, da orbzinha. Você pega a orb e leva pro ponto e entrega ela. Você vai ver que eu entreguei uma orb roxa e ganhei muita coisa. Além de ganhar muito ponto de Bresilha, você também ganha muito ponto de Conquistador, mano. Você pode acabar trocando pro Baú, tá bom? E, mano, como que faz pra chegar em Bresilha? Bem, após você ganhar esses 50 mil de reputação de amigável, né? Você vai conseguir achar o portal. Mas o portal, ele é bem difícil de achar. Mano, você tem que rodar, rodar mapa, procurar mapa. E pelo que eu percebi, quanto maior sua reputação, maior a chance de encontrar. Então, quando chegar a 50 mil pontos, não para. Fica aumentando, aumentando, aumentando. Porque quanto maior a reputação, mais fácil de você encontrar o portal, tá bom? Então, o que acontece? Eu tava no canto, meio perto do canto do mapa lá. Vocês vão ver na filmagem aí também, né? Agora aí por cima. Que eu tava andando de boa. E meio no cantinho do mapa assim. No meio de algumas coisinhas. Abriu um portal na minha frente. Então, ele é bem aleatório, mano. Mesmo que você tenha aqui o amigável. Ele é bem aleatório pra aparecer do seu lado, entendeu? Ele meio que vai spawnar. Tipo assim, bum, tô aqui, entendeu? Bresilha. Então, rapaziada, não fiquem vendo se vai ter um portalzão no mapa, etc. Não, ele é aleatório. Então, mano. Mas, como eu disse, encontrar uma reputação melhor. E, meus amigos, vocês vão ver aqui. Eu entrei aqui, né? Em Bresilha, aqui mesmo. Eu vou estar mostrando pra vocês, né? A partir do momento que você entra em Bresilha, você pode vir aqui, né? Aconselho muito que você venha aqui. Aqui embaixo, né? Na parte de baixo de Bresilha. E você vai vir aqui no NPC de ilha, mano. Logicamente, a ilha vai estar por 18k e nível 1. Pelo menos, compre ela no level 1. Porque ela vai ser seu checkpoint pra voltar teleportando pra Bresilha. Pra você não ficar sofrendo. Nossa, cadê Bresilha, etc. Entregado? Então, vem aqui. Compra a ilha aqui por 18k. Depois que você compra a ilha por 18k, você teleporta pra ela. Vocês podem ver aqui. Bresilha, né? Ilha de Gwensler. Tudo bonitinho. Aqui também eu vou estar plantando alguma coisa. Fazendo as coisas também. Eu pretendo trazer minhas ilhas pra cá também. Minhas ilhas de veneno, né? Pra cá. E vocês vão ver, mano, que aqui é muito bonito. Como eu já mostrei em outro vídeo. Também tem um cardzinho aí, caso você queira ver outro vídeo. E, mano, pra você voltar pra Bresilha agora, é só você vir aqui no teleportador. Né? Deixa eu vir aqui no teleportador aqui. E você pode acabar teleportando pra Bresilha. Também tem como você estar casa aqui na ilha, caso você queira. Mas não acho necessário. Na verdade, não tem como você estar casa mais não. Nossa, que pena. Então, beleza. Então, aí você vem aqui pra ilha aqui. E você depois volta pra Bresilha. Que é a primeira opção Bresilha. Voltei pra cá, ó. Você vai voltar pra cidade. E, mano, caso eu teleporte pra, vamos supor. Se caso eu teleporte, ele é pra, como que fala? Pra outro local. Vamos supor, outro teleporte pra Martiloc. Tem como voltar pra Bresilha? Tem. Você vem aqui. Ó, não tá aparecendo Bresilha aqui. Você vem aqui. Goiê, vamos supor. Ilha de Goiê, que você é Bresilha. Comprar viagem. E pronto. Você chegou em Bresilha. Eu ainda tenho que testar, cara. Se eu der acesso a minha outra conta aqui, pra vir pra minha ilha. Se ela consegue, né. Tá também, vamos dizer assim. Se ela consegue vir aqui, né, no caso, de uma vez. Vou colocar co-proprietário aqui. Ó. Tem como colocar? Hum. Peraí. Gwangster, na verdade. É Gwangster. Colocar Gwangster aqui de co-proprietário. Agora eu vou fazer um teste, rapaziada. Será se eu colocar o nome aqui na plaquinha e logar a minha outra conta? Será que ela vai vir parar aqui e vai vir pra Bresilha de uma vez, sem a reputação? Vamos testar aqui agora essa dúvida também, né. Então, caso isso aconteça, vai ser muito mais fácil pra quem tem ilha aí, tá bom? É... Tá chegando em Bresilha. Espero que sim, né. Vamos testar. Vamos lá. Eu vou tampar também o nomezinho nas minhas contas, logicamente. Não vou deixar o nome aí, né. Porque aí eu seria doidão demais. E em breve, rapaziada, falamos pra vocês aqui. Vocês viram que eu comprei o meu PC Gamer aí, né. Então, em breve, eu vou tá lançando aí, né, a livezinha na plataforma roxa. Tá? Deu aqui senha incorreta. Nem o cara sabe a senha dele. Que coisa boa. Que cara bom. Meu Deus do céu. Rapazes, como eu disse, eu vou fazer live aí, né. Na plataforma roxa. Então, caso você queira me ajudar aí, participar lá também. Eu vou tá depois deixando na descrição aí. Tudo bonitinho, tá bom? Pra vocês. E eu esqueci assim da minha conta aqui. Secundária. Que coisa boa. Bem, vou cortar o vídeo aqui rapidinho e já volto aqui. Volta aí, guys. Aqui eu tava errando o e-mail mesmo, né. Que bom, né. Tô errando o e-mail aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos entrar aqui na minha conta Gwangster. E vamos ver se ela consegue, né. Chegar lá no... Em Bresília. Ó. Não consigo chegar aqui, ó. Viajar dessa localização não permite levar bagagem. Ok. Não tenho bagagem. Eu acho que eu tenho que ter reputação. Então, rapaziada. Eu acho que a partir do momento, talvez... Né. Ó. Ah, então é isso, rapaziada. Eu não consigo, né, viajar sem visitar Bresília antes. Então, das brumas, isso. Então, rapaziada. Eu vou ter que aumentar o ponto. Caso você tenha contas e queira fazer ele lá. Você vai ter que aumentar os pontos também aqui. Da reputação neutro para a amigável. Então, essa é a minha dúvida também. Então, rapaziada. Pra chegar em Bresília, é aleatório. Você tem que aumentar seus pontos aí. E minha boneca tá meio, né, despida. Então, rapaziada. Acho que já tá tudo explicado no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, dá seu likezão. Se inscreva-se no canal. E também comenta uma sugestão de vídeo. Pra me ajudar aí, ok? É isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo de amanhã. É nóis. É nóis. É nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma